Você acha que eu tô chato? Chato é esse sentimento aqui Se você acha que eu tô falando alto Preciso ouvir ele gritar dentro de mim Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda de ainda tá aqui Então deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda de ainda tá aqui Você devia era me aplaudir Eu poderia tá roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Não tô roubando, matando, ligando pra minha ex Mas tô compartilhando mágoa com vocês Então deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda de ainda tá aqui Deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda de ainda tá aqui Então deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda de ainda tá aqui Então deixa eu beber, deixa eu chorar Pra me mandar baixar o som tem que sofrer o que eu sofri Meu sonho é muito foda de ainda tá aqui Você devia era me aplaudir Jorge Henrique Rodrigo Deixa eu beber em paz, miserável Chau-lug-lug